Música Estamos aqui novamente tratando sobre o assunto ansiedade, preocupação e no último programa nós falamos dessa importância de conhecermos o Senhor quando o salmista diz no Salmo 9, versículo 10 A nossa maior necessidade hoje é de conhecer a pessoa e obra de Cristo Jesus conhecer o que Cristo veio fazer nesse mundo a obra que ele veio executar por nós e ele faz em nós e através de nós e hoje eu quero ler com vocês o Salmo 27, versículo 1 e 2 quando o salmista nos diz assim o Senhor é a minha luz e a minha salvação de quem terei medo olha a expressão o Senhor é a minha luz e o Senhor é a minha salvação de quem terei medo lembre-se que o medo, a preocupação, a ansiedade tem feito e vai fazer mal para o ser humano ela faz mal para cada um de nós nós vimos aqui quando a palavra de Deus diz lançando sobre a pessoa de Cristo toda a nossa ansiedade porque ele tem cuidado de nós então na hora que vier o medo, na hora que vier o temor nós precisamos lançar ele sobre o Senhor mas o salmista continua nesse Salmo 27 dizendo assim o Senhor é o meu forte refúgio de quem terei medo olha a palavra medo de novo porque essa palavra medo que vai gerando em nós angústia, vai gerando em nós ansiedade vai gerando em nós depressão então o Senhor é o meu refúgio de quem terei medo quando os homens maus avançarem contra mim para destruir-me ele, os meus inimigos, adversários é que tropeçam e caem e o Salmo 34, 4 o salmista diz assim busquei ao Senhor e ele me respondeu livrou-me de todos os meus temores busquei ao Senhor na hora da preocupação na hora do estresse na hora da angústia na hora da depressão quem nós estamos buscando? a palavra de Deus nos exorta aqui eu busquei ao Senhor e ele livrou-me de todos os meus temores ele livrou-me de todos os meus medos na hora da sua angústia na hora das suas preocupações na hora do estresse busque a presença do Senhor busque a palavra de Deus tenha contato com a palavra de Deus que é a palavra de Deus que vai trazer sustentação para as nossas vidas o salmista ele diz lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho o salmista diz eleva os meus olhos para os montes de onde me virá o socorro? e ele responde o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra e o profeta Isaías no capítulo 35 no versículo 4 ele nos diz aqui algo de suma importância que eu quero deixar para você hoje digam aos desanimados de coração sejam fortes não temam seu Deus virá virá com vingança com divina retribuição virá para salvá-los preste atenção digam aos desanimados de coração você que hoje está aí na sua casa desanimado angustiado preocupado a palavra de Deus está dizendo para você seja forte não tema o seu Deus virá olhe para o Senhor olhe para Jesus o autor e consumador da fé e eu tenho certeza que no momento da tribulação no momento da angústia você vai encontrar auxílio porque ele é o nosso auxílio bem presente na tribulação e na angústia e aí não tenha e aí é